Fala galera youtube, aqui quem fala capitalzado é esse e seja bem vindo a mais um vídeo eu coloquei esse título aí no vídeo dele, só para chamar a atenção de vocês aí e para não ficar um título enjoativo que é ir mais na escola abandonada que não conhece aqui no canal, que é uma escola abandonada aqui na minha cidade que eu vou lá direto lá, aí toda vez eu fico postando uns leatórios de vídeo dela lá aí para não ficar repetindo logo eu coloquei esse eixo de que eu vou lá para os caçadores de leia elite mas só que ir para lá não tem muita esperança de eu ir para lá não, porque é muita gente do mundo todo de que quer ir para lá e eu aqui eu não tenho muita esperança de ir lá para lá tipo assim, 99 de chance de eu não ir e 1% eu ir, então por isso que eu não tenho nem vontade vontade, vontade de ir, eu tenho, mas tipo muita gente que tem ir, eu nem tipo assim, não boto nem muita fé de eu ir para lá né mas se surgir uma oportunidade eu vou, então quem é que é inscrito no canal que sabe eu vou lá na escola abandonada, já assiste os vídeos, então coloca os vídeos todinho que eu já fiz lá então vocês veem o vídeo todinho hein, já assisto lá, esses daí, então hoje eu vou lá, porque eu vou fazer uma cagada eu vou fazer uma cagada sem pensar direito, sem, como é que pode falar, sem você estudar direito, fazer os treinos, tudo certinho o que acontece, eu estou pretendendo ir lá na escola abandonada, parece que é 3 horas da manhã ou a noite mesmo ir lá, só para mim ver o que acontece, e para eu não ir lá sem ver o que tem lá pode ser que tem gente morando lá, pode ser que tem muita coisa lá né e eu não vou lá de cara assim, e assim, vou lá e pronto, assim de noite assim então eu vou lá primeiro de dia, vou olhar, verificar, sei se dá a bola para nós ir lá de noite, porque está a minha vida em risco e sabe lá, eu chego lá, tem um manico lá, doidão lá, e lasco eu sozinho no meio do mundo aqui lá aí é tchau capitão, já era, não tem mais capitão aqui não então pensa que eu vou lá, vou é certinho e no próximo vídeo vai ser eu indo lá de noite, se der certo eu vou lá de noite não estou nem aí não, pode ter o saci perere lá que eu vou lá, bora ver o que vai dar então é isso, bora lá para o vídeo, sem enrolação, sem nada, eu vou chegar lá a escola não é tão longe daqui, não é pertinho, eu vou lá, eu vou gravar para vocês, bora ver o que está lá e matar a saudade de quem não viu os vídeos da escola lá, vocês vão ver agora eu vou apresentar a escola abandonada para vocês, tipo se é um lugar bom igual o Renato Garcia usa os treinos e é bom para treinar para ir para o Elite não tem aquele lugar ali, é bom para ir para treinar para ir para o Elite lá para os caçadores de lentes então é isso que eu vou lá, mas não contando que eu vou lá para os caçadores de lentes de elite se eu coloquei esse título em mim, ela foi para atrair o povo e mostrar a escola abandonada ali para vocês então é isso, bora lá para a escola, em 3, 2, 1 e então galera, vou chegar aqui para o outro ângulo aqui, não sei se não vai ficar bom porque está ventando muito, aí ó, cada vez que eu venho aqui é onde tem diferente bora chegar ali e virem da volta então é isso, bora chegar lá, vamos 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 lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou mostrar aqui pra vocês como é que é ela, pra quem não conhece... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL